Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo ótimo, graças a Deus. Pessoal, no vídeo de hoje eu vou gravar uma receitinha pra vocês, que é uma receitinha de pastel. E é uma receitinha muito fácil e você não vai gastar quase nada. Então eu já quero pedir pra vocês, se você ainda não for inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações, deixe seu like, tá bom? E um beijão pra todos vocês e bora pro vídeo. Então gente, pra nós começar a fazer o nosso pastelzinho, a gente vai precisar de uma caixinha de creme de leite, de 200 gramas. Uma pitadinha de sal. E duas xícaras de chá de farinha de trigo. Aí a gente vai colocando aos poucos, não pode colocar tudo de uma vez. Aí agora que a gente vai precisar colocar a mão. Aí a gente vai jogar um pouquinho de farinha assim, ó. E vai passar a massa pra cá, ó, em cima da mesa. Aí agora a gente vai mexer essa massa até ela não ficar mais grudando nas mãos. Aí a gente vai colocando a farinha de trigo aos poucos. Eu já coloquei a farinha de trigo, tudo, ó. Aí agora a gente vai mexer essa massa até ela ficar bem lisinha. Ó, vocês podem ver que ela não tá mais grudando nas mãos. Aí agora é só mexer ela bem até ela ficar bem lisinha. Então, gente, a massa fica assim, ó. Bem lisinha. Então, agora a gente vai deixar ela descansando por 20 minutinhos. Assim na vasilha tampadinha. Aí ela vai ficar aqui descansando 20 minutinhos. Então, a gente amassa já ficou descansando os 20 minutinhos. Aí agora a gente vai pegar. Olha, ela fica assim, ó, bem lisinha, bem bonita. E fica bem macia. Aí a gente vai pegar um pedaço. Aí eu vou colocar essa aqui, aqui. E quem não tiver um rolo de macarrão, pode estar usando uma garrafa de vidro bem limpinha. Ó, que é no meu caso. Eu não tenho um rolo de macarrão, aí eu vou abrir com a garrafa mesmo. Olha, aí a gente pega ela assim, ó. E ela não quebra. É uma massa muito boa. E fácil, né, gente? Vocês viram? Só vai a farinha de trigo, o creme de leite e sal. Aí depois do recheio, você escolhe. Qual é o recheio que você vai querer? Aí eu vou abrir aqui, ela mais direitinha e já volto. Pronto, gente, eu já abri a massa. Aí agora eu tenho essa vasilhinha aqui, ó. Ela até queimbrou, tadinha. Eu tenho um furinho aqui. Aí eu vou pegar ela como medida. Vou apertar um pouquinho e vou puxar essa parte aqui que sobrou. Pronto. Aí aqui já tem um pastelzinho, né? Bom, quase um pastelzinho, né? A formatinha do pastel. Aí agora eu vou terminar de abrir o restante aqui da massa e já volto, hein? Aí, gente, se você achar que a massa tá grudando na mesa, aí você pega um pouquinho de farinha de trigo e joga na mesa pra ela não grudar. Aí eu vou terminar aqui de abrir toda a massa. Aí depois já volto, já quando tiver tudo já prontinho assim, no formatinho assim do pastel. Então, pessoal, já terminei de abrir toda a massa. Aí ela deu oito pastelzinho. Só que vai depender do tamanho que você fizer. A minha aqui ficou mais ou menos do tamanho daquela massa de pastel que a gente compra no mercado. Acho que ficou maior um pouquinho. Aí vai depender, então, do tamanho que você fizer. Se você fizer mais pequena, aí vai render mais pastelzinho. Mas a minha, desse tamanho aqui, igual eu falei pra vocês, rendeu oito. Aí agora eu vou ressear. Aí eu vou fazer um pouquinho com presunto e mussarela e um pouquinho de carne moída pra mostrar pra vocês. Então, pega o presunto e a mussarela. aí coloca assim por cima. Aí a gente vai fechar igual o que eles passam mesmo, que a gente compra no mercado. Aí você pressiona assim um pouquinho com o dedo e vai vir com o garfo assim, ó. Dos dois lados. Aí eu vou fazer aqui. Pronto. Desse lado já tá pronto. Aí agora com cuidado a gente vai pegar o pastelzinho e vai virar. Tem que ter cuidado nessa hora, senão ele vai quebrar, porque ele fica mais pesadinho por causa do recheio. Pronto. Pronto, então o primeiro pastelzinho já tá pronto. Aí eu vou terminar de recheir os outros aqui e volto. Gente, eu vou rechear um aqui com carne moída, ó. Aí tem que deixar a carne bem sequinha. Aí agora é só fechar. Mesmo procedimento, mesmo que o outro. Aí pressiona assim um pouquinho. Aí agora a gente vem com o garfo. Gente, agora eu vou fritar o pastelzinho. Já coloquei o óleo pra esquentar. E já forrei uma forma com papel toalha pra escorrer o óleo. E o pastelzinho tá ali, ó, do lado. Aí a gente vai fritar em fogo baixo. Aí tem uma bolinha aqui, ó, de massa. Aí eu vou jogar ela aqui. Na hora que ela começar a querer fritar, aí eu vou tirar e vou colocar os pastelzinhos, porque tá na hora de colocar eles. Aí agora eu vou tirar essa bolinha. E vou colocar o pastel. Minha panela é pequena, então eu vou ter que fritar um por um. E aí E aí Vamos lá. Esse que eu tô fritando agora é de presunto e mussarela. Aí eu vou deixar ele dourar um pouquinho do outro lado também, fritar mais um pouquinho. Aí eu vou escorrer aqui o óleo. E colocar no papel toalha. Aí eu vou acabar de fritar tudo aqui e já volto. Gente, eu já terminei de fritar. Olha, fica bem sequinho. Esse aqui é de presunto e mussarela. Gente, agora eu vou abrir aqui pra mostrar pra vocês. Olha, gente, que delícia. Esse é de presunto e mussarela. Aí agora eu vou abrir um de carne. Tá vendo, gente? A massa fica bem sequinha, ó. E você pode estar recheando também com queijo também. Eu fiz pro nosso lanchinho da tarde. E com essa maravilha eu vou finalizar o vídeo por aqui, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Compartilhe o vídeo e ative o sininho das notificações pra vocês não perderem nenhuma novidade aqui do meu canal, tá bom? Então, um super beijão pra todos vocês. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.